Não vai durar não, é isso que eu acho olhando daqui Não vai durar não, você é muita areia pra esse caminhãozinho Ele não faz questão de pegar na sua mão Eu nunca vi ele te dar beijão na frente de ninguém Tem algo errado nessa relação e você sabe Não deu carinho, troca, não arrepia, troca Diz eu te amo e não escuta nada em troca, troca Troca o cara, troca o beijo, troca de vida e vem pra minha Não deu carinho, troca, não arrepia, troca Diz eu te amo e não escuta nada em troca, troca Troca o cara, troca o beijo, troca de vida e vem pra minha Vai, troca, troca Vai, troca, troca Vai, troca, troca Beijão, beijão, gente Até o próximo vídeo